Adriana Ferreira Almeida estava escondida em uma casa na cidade de Tanguá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 2016, foi condenada a 20 anos de prisão por ser considerada mandante do assassinato do marido, René Sena. O lavrador tinha faturado 52 milhões de reais sozinho na Mega Sena. A mulher cumpria a pena domiciliar, mas em abril deste ano, a justiça decidiu pela prisão de Adriana, por terem se esgotado as chances de recurso em segunda instância. Ela já era considerada foragida. O crime aconteceu em 2007. A polícia apurou que a mulher tinha um amante. O marido descobriu a traição e ameaçou tirar a cabeleireira do testamento. A esposa contratou, então, atiradores, que mataram René com quatro tiros na cabeça. A vítima estava em um triciclo e conversava com amigos quando dois homens em uma moto chegaram disparando. Os executores, o SPM Anderson Souza e o funcionário público Ednei Pereira, foram condenados e permanecem na cadeia. A vítima tinha as pernas amputadas por causa de complicações no tratamento da diabetes. Conheceu a Adriana um ano antes de ser morto em uma festa de família e logo se casou com a moça. Familiares de René alegam que depois de ter ganhado o prêmio milionário, a esposa o afastou dos irmãos e até mesmo da filha do primeiro casamento. Obrigado. Obrigado.